Por que eu não testei essa máscara antes? Olá louquinhas e louquinhas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você é novo por aqui, desce, inscreva-se, acione o sininho pra receber as notificações quando eu postar vídeos novos, deixa aquele like e me sigam nas redes sociais. Hoje eu vim fazer resenha desta máscara hidronutritiva, que pra mim é mais nutritiva mesmo. Que é Argan Oil, não sei, esta lindeza aqui da Inoar Professional. Gente, é uma máscara muito cheirosa, ela vem com essa proteção aqui. E ela tem essa coloração amarela, que não interfere na cor do cabelo, tá? Já vou logo avisando que é pra todos os tipos de cabelos. Então é um tratamento intensivo de Argan, de nutrição mesmo, brilho, ação antifreeze. E eu estou apaixonada. Ela está disponível neste tamanho de 250 gramas e tem também um pote maior de 1 kg. E o que a marca então vem falar sobre este produto? A máscara de tratamento intensivo Óleos de Argan Inoar é a mais adequada para auxiliar na reparação e manutenção das fibras capilares. Fácil de aplicar, permite suavizar, amaciar, hidratar e recompor as proteínas do cabelo. Sua formulação contém óleo de Argan, proporcionando ação condicionante aos cabelos, sem ressecá-los, dando maior naturalidade. Eu confesso pra vocês que eu demorei bastante pra testar esta máscara. A embalagem dela não é tão convidativa. Eu olho assim e falo, ai, é uma embalagem tão comum. Mas é uma máscara que vale super a pena. Já adianto pra vocês. No momento de aplicação eu também não botei muita fé. Meu cabelo ficou meio pesado, sabe? Com aquele aspecto assim de que não ia dar certo, parecendo uma reconstrução mesmo. Só que na hora de retirar, essa máscara desmaiou com o meu fio. Então eu amei o resultado final dela. Modo de uso, depois do shampoo, retiro o excesso da água. Aplica, mexe a mexe, respeitando a raiz. Não apliquem essa máscara na raiz, tá? Só do comprimento até as pontas. E o tempo de pausa de 15 a 20 minutos. Eu deixei 20 minutos em touca pra potencializar o resultado. Depois retirei, passei o meu condicionador e finalizei com uma escova. E hoje eu resolvi fazer meio que uns caixinhos, mas, né? Não deu tão certo, ficou assim. Gente, o resultado foi esse. Muito, muito brilho. O cabelo está, assim, soltinho. Não ficou pesado. Claro que não está com aquele aspecto de hidratação de cabelo super leve. Eu percebi mais o resultado mesmo de nutrição capilar. Brilho e ação antifreeze, né? O cabelo ficou mais disciplinado. Gostei muito mesmo. E está aprovada essa máscara aqui, da Iloá. O cheiro é muito bom e fixa no filme. No dia seguinte, o cabelo está com um cheiro incrível. Tem aquele mesmo cheiro do óleo de argân. Não sei se vocês já conhecem. Tem um óleo reparador de pontas também. Desta mesma linha que eu amo. Muito cheiroso. E é isso. Resenha breve, só mesmo, para compartilhar para vocês a minha satisfação com este produto que vocês encontram em minha loja online. Vou deixar o link aqui para você conferir. Amores, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu respondo para vocês. Também vou deixar a composição da máscara. Tudo no box de informações. E eu aguardo você no meu próximo vídeo. Um super beijo.